Eu acho estranho isso ser dito, passado um ano, acho que na altura, havia sido dito na altura, parecem declarações que são infelizes e desapropriadas, acho que não dignificam o cargo do responsável de uma grande empresa a nível português e que deve procurar manter a seriedade e o sentido de responsabilidade nas suas declarações. Também revela um certo desconhecimento de como é que são o processo de decisões no governo, portanto não corresponde ao que aconteceu.